O que é o meu ídolo? Então, aí eu fui reprovado em química no científico do Diocesano. Aí eu peguei e fiquei em casa, desolado, coisa e tal. A mesma coisa que aquele menino da malhação que foi reprovado para o homem. Eu senti a mesma coisa. Eu falei, poxa vida, eu não vou conseguir fazer exatas, coisa e tal. Aí eu descobri o curso técnico de química do CAP, perto da igreja lá, perto do jardim, na Casa Odete. Isso, é onde é a Casa Odete, ali mesmo. E aí eu entrei nesse curso técnico. Rapaz, eu não saía da escola nem dia de domingo. Eu ficava fazendo laboratório lá. E tão apaixonado que eu fiquei pelo laboratório. Aí eu tirei o curso técnico de química. E aí comecei a procurar emprego. O meu primeiro emprego foi na Dedinha de Piracicaba. Eu fui técnico químico em função na Dedinha de Piracicaba. Daí eu fui para a Americana. Primeiro eu trabalhei na Cooper Succa, na época do Emerson Chittipaldi, que tinha o carro Cooper Succa. Eu fui técnico em açúcar, na usina Monte Alegre de Piracicaba. Eu orientava dois estagiários de química. Eu trabalhava durante o dia e eles trabalhavam durante o ano. Durante a noite.